Olá pessoal, meu nome é Daniele Barros, sou formada em biologia, fiz licenciatura na área de biologia na UNEB, fiz mestrado na área de informação e comunicação e saúde e doutorado em ensino de biossciência e saúde na Fiocruz. Desde pequena eu sempre amei as artes e as ciências, eu aprendi a ler com histórias em quadrinhos, quando meu pai tinha uma banca de revista em Salvador e eu em meio àquelas revistas eu aprendi a ler. Sempre gostei de desenhar, pintar, escrever, gravar programas de rádio, sempre incentivada pela minha mãe, eu já fazia quadrinhos e fanzines desde pequena, sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Desde nova me conectei com o mundo da ciência através de divulgadores da ciência, visita museus, por meio de jogos educativos, filmes e séries de ficção científica. Então como eu me vejo na rede Ciência e Arte? Sendo essa pessoa inspirada desde pequena e também por ter passado pela Fiocruz, em que eu pude conhecer a linha de ciência e arte e unir a minha paixão com a minha vida acadêmica, o meu fazer científico e profissional, quando eu me tornei professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, eu já vinha trabalhando ao longo da minha vida acadêmica com ciência e arte, eu criei um projeto chamado Ciarte, Ciência e Arte Ensino. E quais são as ações desse projeto? E onde? A gente faz oficinas de história em quadrinhos, oficinas de fanzines sobre ciências, oficinas de elaboração de jogos didáticos sobre biociências e saúde, oficinas de arte botânica com escata e resina, temos o projeto Cartozine, que une o universo do livro cartoneiro com o dos fanzines, reutilizando o papelão, temos o projeto Jogoteca UFSB, que propõe a elaboração, a avaliação e reúne um acervo de jogos didáticos elaborados por nossos alunos. Esses jogos são feitos a partir de uma metodologia ativa como o Arco de Magueres, em que, através de cada etapa, os alunos pesquisam, elaboram, discutem, escrevem, utilizando referenciais teóricos e a criatividade no processo de elaboração de jogos. Nosso projeto atua tanto na universidade quanto no entorno, já fizemos oficinas em diversos municípios de todo o Brasil, participando de eventos, exposições, realizando minicursos, oficinas, comunicações orais, publicações, construindo e compartilhando ciência e arte por onde passamos. O nosso foco tem sido tanto na formação de professores, em uma perspectiva de educação popular, mas também na formação de cidadãos conscientes, na alfabetização e divulgação científica. Um abraço bem forte a todos, ciência e arte para todos nós. Obrigada. Um abraço da Bahia para todos vocês. Obrigada.